Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Estamos aqui na nossa discussão de casos de número 73. Sim, já são 73 semanas consecutivas de discussão de ecocardiografia aqui no meu canal do YouTube, nosso canal do YouTube, sempre terça-feira às 8 horas da noite. Hoje, começando com um tanto de atraso aí, porque na verdade eu mudei, inclusive tive que avisar lá no Instagram que a gente atrasou a live aí em uma hora, pra que eu tivesse tempo hábil de concluir os preparativos aqui pra live, eu já me atrasei pra sair do hospital, hoje realmente foi um dia muito corrido, muito cheio lá no hospital, e aí eu saí do hospital já praticamente 19 horas, então não ia ter condição aqui da gente discutir nada sem que eu tivesse um tempinho a mais pra poder organizar a casa aqui, e foi o que eu fiz, e é por isso que a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas como o meu compromisso com vocês é sagrado, eu sei que provavelmente a gente vai ter um pouquinho menos de gente ao vivo hoje, já que eu mudei o horário da live em cima da hora, a gente atrasou aí uma hora, mas o meu compromisso com vocês é sagrado, e eu não deixaria de estar aqui somente por conta disso, então eu prefiro estar aqui um pouco depois, contando com a presença dos comprometidos e daqueles que não deixam de estar presentes aqui com a gente ao vivo, mas infelizmente não deu pra manter como a gente sempre faz, tá certo? Então vamos lá, boa noite Angela, boa noite Tereza, boa noite Suzana, boa noite William, boa noite Zé Renato, Flávia, Zaira, Nelson, Sumara, a galera da comunidade do Eco Descomplicado tá aqui em peso, como de costume, pra poder participar dessa discussão de casos ao vivo, então eu não vou me atrasar muito mais aqui, porque já estou entrando com um bom atraso, vamos dar o pontapé inicial aqui pra gente poder começar a nossa discussão de casos, tá bom? Vou apenas pedir pra você que está chegando agora, já curtir esse vídeo, pra que o YouTube entenda que esse material merece ser mostrado pra mais pessoas aí na plataforma, é essa maneira que o YouTube enxerga que esse material realmente é de boa qualidade, e também não deixe de se inscrever no canal se você não fez isso ainda, pra ser avisado quando a gente estiver publicando conteúdos novos, tá certo? Então, na nossa discussão de casos de número 73, aqui vocês já estão vendo a temática da discussão de hoje, mas lá no Instagram a gente sempre começa a discussão de casos um pouco mais cedo, né? Lá no Instagram, se você não me segue ainda lá, já me procura lá no Instagram, arrobaecodescomplicado, e eu sempre trago as imagens iniciais do caso que a gente vai discutir aqui às 8 horas da noite e com o caso clínico, né? E geralmente algum spoiler do que a gente vai discutir aqui na discussão de casos. E aí, né, reforçando que depois de 4 semanas dedicadas aí a dar mais uma atenção aos iniciantes, estamos aí no final do mês de março, em que é o mês de transição aí, né, nas residências, na formação médica, com novos residentes começando. Então eu fiz aí um mês praticamente inteiro com a temática especial dedicada aos iniciantes, com temas mais relevantes pra quem está realmente começando na cardiografia. E hoje a gente está retomando o nosso formato habitual de discussão de casos aqui ao vivo pelo YouTube, certo? E aí eu trouxe os dados do caso de hoje que na verdade não tem muita informação pra gente discutir, tá? A gente está falando de um homem de 28 anos assintomático e sem nenhuma doença cardíaca conhecida previamente. Ou seja, ele veio aí, fez aquele velho check-up de rotina e aí o cardiologista pediu uma cardiograma pra ele e ele veio pra poder fazer esse exame ambulatorial com essas imagens que vocês estão vendo aí. E geralmente eu trago algumas imagens a mais, eu trago algumas enquetes aí discutindo os achados iniciais do exame, perguntando algumas coisas, mas dessa vez eu fui bem direto ao ponto e com nada mais nada menos do que uma única imagem que é a jornada palesternal longitudinal, eu já trouxe aí a famosa caixinha de perguntas, perguntando pra quem estava lá no Instagram e também trazendo pra vocês aqui no YouTube que estão no chat comigo, pouco mais de 20 pessoas ao vivo aqui comigo no YouTube pra me contar o que vocês acham dessas imagens aqui, o que vocês veem de alterado nessas imagens. Então me contem aí o Francisco que entrou um pouquinho depois, boa noite, a Sumara, o Nelson, a Zaira, a Flávia, Zé Renato, o William, o que vocês estão vendo aqui de alterado nessa imagem, o que chamou a atenção de vocês aqui nessas imagens. Cara, hoje em dia foi tão corrido que eu sequer bebi água. Acho que esse é o primeiro copo de água que eu bebo desde o meio-dia. Hoje o negócio não foi fácil não. Mas vamos lá. Pra gente adiantar aqui, enquanto vocês me respondem aí no chat, eu sei que tem um atraso de aproximadamente 40 segundos, aí é um minuto, entre eu falar, vocês ouvirem e me responderem de fato aqui no chat. Então fui me adiantando aqui com as respostas do Instagram. Eu recebi uma boa quantidade de respostas lá no Instagram a respeito desse caso, muito parecido com o que o José Renato já colocou aí no chat do YouTube. Então boa parte dos pacientes, a grande maioria dos pacientes não teve, dos pacientes não, dos colegas, não teve muita dúvida em relação ao grande diagnóstico aí trazido com essas imagens que eu trouxe, com essa janela paristernal longitudinal que foi a presença de um prolapso da válvula metral. Ou pelo menos a suspeita de um prolapso da válvula metral a partir das imagens, essa única imagem que eu trouxe aí. E não é à toa que a nossa temática é essa daí porque realmente é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai discutir um pouquinho não só sobre o diagnóstico do prolapso da válvula metral propriamente dito, como também falar um pouco sobre os conceitos que permeiam esse diagnóstico como a gente vai ver aí ao longo da discussão de hoje, certo? Então, uma das respostas que eu recebi lá e que eu trouxe aqui no formato de enquete para o pessoal responder lá é se havia ou não a presença de uma doença mixomatosa da válvula mitral. também podendo ser chamado aí de doença de Barlow. Foi uma outra resposta que eu recebi aí. A verdade é que a doença de Barlow é, de certa forma, um espectro, ou melhor, um dos extremos do espectro da doença degenerativa mixomatosa. Então, a doença de Barlow está contida dentro da doença degenerativa mixomatosa. Esse termo doença de Barlow vem do fato de que Barlow foi a primeira descrição, pelo menos, que eu tenho notícia, né? O Barlow foi o primeiro médico a descrever essa alteração na válvula mitral que promove o espessamento e redundância dos folhetos da válvula mitral levando aí ao prolapso da válvula mitral, certo? Ele descrevia, inclusive, esse achado a partir do exame físico ali mostrando aquele clique mesocistólico. Então, quando a gente pensa na doença degenerativa mixomatosa a gente tem aí um amplo espectro de apresentação que pode ir desde a forma frustra, como eles chamam, em que você pode ter uma mera rotura de cordoalha com as cúspides de aparência quase normal, né? Você pode ter nenhuma rotura de cordoalha ou uma cordoalha mais redundante mas as cúspides tem um aspecto praticamente normal ali e geralmente você tem o cometimento somente de um único de um único scallop, né? De uma única boceladura da válvula mitral e aí isso vai evoluir de maneira um tanto quanto progressiva, vai ser que eu posso dizer, né? Evoluindo aí com envolvimento valvar cada vez mais exuberante chegando até o que é chamado hoje de doença de barlo que é a forma mais grave de apresentação dessa doença onde você tem uma válvula mitral de aspecto bem degenerado, né? Em que você tem ali uma válvula mitral espessada bem redundante, né? Ou seja, com folhetos alongados e que durante a sístole prolapsam de maneira bem exuberante para o interior do átrio esquerdo, certo? Então, isso aí seria o que a gente chama de doença de barlo e nesse caso aqui em especial na enquete que teve lá no Instagram que eu perguntei, né? Eu fiz questão de perguntar sobre a presidência de doença mixomatosa a gente teve aí uma quantidade de colegas aí que disse que não né? Que achava que não havia doença mixomatosa e uma outra forma de pensar nisso também foi uma outra pergunta que eu trouxe lá no Instagram acabou que a enquete veio na animação antes, a resposta antes de eu mostrar a pergunta para vocês mas que é a válvula mitral flop que de certa forma também traz aí o mesmo um uma doença dentro do mesmo do mesmo espectro da doença da negativa mixomatosa onde a a válvula mitral flop seria muito mais a válvula com um aspecto subjetivo mais alterado ali uma válvula um pouco mais espessada com um pouco mais de espessamento um pouco mais redundante mas que não chega a apresentar prolapso necessariamente às vezes a gente vê só alteração mixomatosa sem um prolapso isso é bem raro da gente ver na prática eu diria que é bem raro da gente perceber isso na prática já que esse espessamento nem sempre é tão perceptível num olhar mais rápido mas é assim que o pessoal enxerga então a gente está falando aqui basicamente da mesma doença que a doença degenerativa mixomatosa só que talvez aí em espectros de gravidade um pouco diferentes e aí a gente vai para a pergunta que não quer calar nesse caso temos ou não temos prolapso da válvula mitral nesse paciente lá no instagram todo mundo concordou com a opinião dos colegas aqui do chat do youtube que falaram que o prolapso da válvula mitral ele está presente o José Renato já tinha comentado também o Nelson aqui com o prolapso da cúspide anterior a Flora o prolapso de ambas as cúspides assim como a opinião da Zaira que também achou que temos um prolapso da válvula mitral a animação aqui infelizmente me deixou na mão mas a gente vai apertando aqui e aí eu fiz a pergunta intencional para vocês a respeito de um outro termo que é o billowing da válvula mitral lá no instagram a resposta foi um tanto quanto dividida ali com quase 10% dos colegas eu tinha cerca de quase 200 respostas nas enquetes quando eu extraia essas respostas hoje eu tirei um pouquinho mais tarde do que o habitual porque eu cheguei atrasado em casa e aí bom a gente tem ali metade que acha que é um prolapso e que não é billowing a gente tem 36% que é uma parcela relevante um pouco mais de um terço dos colegas acharam que a gente tem um billowing e não um prolapso e a gente tem quase 10% que não sabe qual é a diferença entre os dois ou que achava que não havia diferença entre billowing e prolapso eu pergunto a vocês aqui no chat do instagram o que vocês acham vocês acham que nesse caso aqui a gente tem um prolapso vocês acham que a gente tem billowing qual que é a opinião de vocês apesar do horário temos aí já mais de 30 pessoas ao vivo agradeço demais a presença de vocês aqui ao vivo comigo mesmo mais tarde do que o habitual mesmo com os atrasos de hoje fico muito feliz de estar aqui na presença de vocês eu estaria aqui mesmo que eu estivesse sozinho eu estaria aqui para garantir o nosso compromisso mas eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui ao vivo junto comigo e com a participação de vocês aqui no chat também tá bom então enquanto vocês me respondem aí eu aproveito para trazer o motivo dessa pergunta que é a caracterização desses dois termos e a diferenciação desses dois termos afinal o que que é billowing e o que que diferencia o billowing do prolapso da válvula mitral bom antes de mais nada a gente precisa entender que existem mais de uma de um um conjunto de critérios diagnósticos para o prolapso da válvula mitral a gente tem os critérios baseados na descrição da sociedade americana de cardiografia a ASC ou ACE e a gente tem os critérios descritos aí pela sociedade europeia de imagem cardiovascular que é a ACEVI certo então sabendo disso a gente vai diferenciar essas duas né então a sociedade americana para a sociedade americana a gente eles dizem né eles pressupõem aí que o prolapso da válvula mitral ele está presente se você tiver o deslocamento sistólico posterior de qualquer elemento do folheto da válvula mitral para dentro do ato esquerdo né então o deslocamento posterior de 2mm ou mais então qualquer porção das cúspides de uma ou ambas as cúspides da válvula mitral que prolapse né que se desloque para dentro do ato esquerdo além do plano do anel válvula mitral ou melhor além de 2mm para dentro do anel válvula mitral a gente teria aí assim o diagnóstico do prolapso da válvula mitral já para a ACVI né para a sociedade europeia de imagem cardiovascular né então portanto o prolapso é igual ao deslocamento sistólico maior ou igual a 2mm tá só para deixar bem claro e já para a ACVI o que a gente tem é que o prolapso da válvula mitral implica é no ponto de cooptação estar presente também além do plano do anel então você precisa ter o deslocamento sistólico do corpo das cúspides claro que senão a superfície de cooptação não vai estar também além do plano do anel mas aqui para a sociedade europeia você precisa que o ponto de cooptação esteja também presente além aconteça que a cooptação entre as cúspides anterior e posterior aconteça além do plano do anel e aí caso você tenha o deslocamento sistólico posterior do corpo das cúspides de uma ou ambas as cúspides sem que o ponto de cooptação esteja também presente além do plano do anel aí sim você tem o que eles chamam de billowing então o billowing nada mais é do que o deslocamento das cúspides sem que o ponto de cooptação esteja também deslocado além do plano do anel então o corpo da cúspide está ali localizado durante a sístole em algum momento da sístole além do plano do anel para dentro do ato esquerdo mas o ponto de cooptação ainda está à frente do plano do anel tá certo? a sociedade europeia inclusive traz aqui a descrição ela diferencia essa descrição do que seria a válvula metral flop que são dois termos aí o billowing e o flop são dois termos aí que não tem uma tradução muito própria para o português e por isso a gente acaba mantendo o termo em inglês tá? então o termo flop é basicamente para quando você tem alterações morfológicas sem que você tenha de fato prolapso acontecendo tá? então para a ACVI essa figura ilustra bem a diferença o que a gente precisa ter para o diagnóstico de prolapso da válvula metral é o deslocamento sistólico posterior não só do corpo das cúspides mas também do ponto de coaptação tá? e aqui nessa figura a gente tem um prolapso de ambas as cúspides mas isso poderia acontecer também com uma das cúspides apenas se deslocando e o ponto de coaptação claro se deslocando para dentro do alto esquerdo sem que a outra cúspide necessariamente tenha esse mesmo movimento tá? então isso é importante e aqui um ponto também muitíssimo importante é que vocês devem ter percebido que todas as figuras que eu trouxe até aqui e todas as imagens de eco também que eu trouxe até aqui elas fazem referência sempre a janela para external longitudinal né? porque o plano que a gente deve usar para traçar o corte que a gente deve usar para traçar o plano do anel deve ser sempre o plano longitudinal do ventrículo esquerdo e aí pode ser tanto o para external longitudinal como pode ser também o apical longitudinal também chamado de apical de três câmaras tá? então a gente deve sim usar sempre esta janela o ideal é o paracional longitudinal mas na impossibilidade de usar essa você pode usar a apical de três câmaras né? isso porque o anel valvamentral ele tem um formato em cela sobretudo sobretudo na sístole tá? essas são duas figuras aí de um eco transesofágico né? com uma sobreposição do que seria o plano do anel mitral aí numa renderização pelo eco 3D e basicamente percebam que enquanto na diástole o anel mitral até tem um formato que lembra um pouco mais aí ser algo arredondado na sístole ele realmente assume esse formato em cela né? ou pelo menos ele tem esse formato acentuado durante a sístole né? fazendo referência aí a cela de um cavalo então a gente fala formato em cela porque a cela de um cavalo ou como eu gosto de dizer aí um formato de uma pringles ou também ruffles aí pra quem não gostar de pringles mas a pringles é que tem realmente o formatozinho bonitinho ali da cela de um cavalo então quando a gente pensa nesse formato tridimensional do anel valvamentral a gente precisa entender que os pontos que estão mais posteriores quando a gente se refere ao plano do anel são os pontos que estão sendo visualizados no corte longitudinal ou seja ali onde a valvamentral forma a cortina metraórtica com a valvamentral aórtica e também no lado contralateral a esse na posição contralateral a essa oposta a essa ali no anel posterior então esses são os pontos mais posteriores ou seja mais próximos do ato esquerdo do anel mitral e aí por conta disso é que pra garantir que os folhetos ou o ponto de coaptação que seja estão presentes pra dentro do ato esquerdo além do plano do anel a gente usa como referência sempre a janela apical de três câmaras ou para a externa longitudinal idealmente esta última então no caso do nosso paciente aqui entre a sociedade americana e a sociedade europeia de imagem cardiovascular eu aproveito aqui inclusive antes de trazer pra vocês aqui qual é a minha a minha o desfecho desse caso aqui especificamente eu pergunto pra vocês aqui no chat o que vocês acham qual que vocês usam se vocês usam mais o o critério diagnóstico da sociedade americana se vocês usam o o critério diagnóstico da sociedade europeia eu vou esperar vocês me responderem depois eu dou a minha opinião em relação a isso mas no caso específico desse paciente aqui o que a gente tem a gente vai usar a janela para externar o longitudinal como eu já falei e aí a gente vai aproximar isso aí dar um zoom na válvula eu sempre gosto de fazer isso pra garantir que eu estou fazendo as medidas mais corretamente conseguindo visualizar melhor a válvula ali e aí a animação acabou não saindo das medidas como vocês estão vendo mas basicamente nesse caso aqui a gente tem um paciente com o anel até um pouquinho dilatado além dos maior do que os 35mm habitualmente que a gente vê pra esses pacientes e a gente tem sim um deslocamento sistólico posterior além do plano do anel então se a gente traçar o plano do anel aproximadamente aqui nessa linha vermelha que eu trago pra vocês a gente percebe que a gente tem um deslocamento sistólico posterior sim do corpo das cúspides nesse caso aqui 3mm pra cúspide posterior e 2,5mm pra cúspide anterior então sim a gente tem um prolapso da válvula mitral definitivamente pelos critérios da sociedade americana de cardiografia agora agora no que tange os critérios da sociedade europeia de imagem cardiovascular eu confesso que aqui ficou bem limítrofe a gente fica um pouquinho na dúvida porque o ponto de cooptação parece estar bem aqui logo exatamente em cima da linha a gente teria que chamar o VAR pra poder tentar esclarecer melhor esse ponto exato se tem ou se não tem o prolapso pela sociedade europeia mas na minha opinião aqui com o ponto de cooptação ele está pelo menos em cima da linha e talvez um pouquinho além eu diria que sim mesmo pelos critérios da sociedade europeia de imagem cardiovascular nesse paciente a gente tem sim a presença de prolapso da válvula mitral o Nelson já tinha destacado que as respostas ao que eu tinha perguntado dependem um pouco da escola europeia e norte-americana eu já esclareci essas diferenças ele acha que se a gente fosse olhar pra ESI ele daria somente o prolapso mas que se fosse a escola europeia seria apenas billowing aí com essa imagem aí Nelson não sei se te convenci ou não mas eu acredito que a gente tenha um prolapso também pelos critérios da sociedade europeia de imagem nesse caso tá é a minha opinião o Zé Renato aí comentou que ele usa os critérios da IACVI então que ele ele prefere os critérios da IACVI e a Flávia usa os critérios da ESI ou seja da sociedade americana e a justificativa dela é bem interessante ela coloca aí que ela não gosta de laudar com termos em inglês perfeito Flávia e a Zária também usa a sociedade americana eu concordo em gênero número e grau com a Flávia esse não é o único motivo pelo qual eu uso os critérios da sociedade americana o principal motivo o principal não são três motivos pelo qual eu prefiro os critérios da sociedade americana muito embora todo mundo pode usar da IACVI tranquilamente sem nenhum problema não estou dizendo que eu esteja errado que você esteja errado ou que eu esteja certo e que somente minha opinião é a que vale mas na minha opinião os critérios americanos eles são mais liberais e isso faz ter um ponto muito importante em relação a isso aí isso é muito importante principalmente para os iniciantes que antigamente esses critérios diagnósticos eles não existiam de maneira tão padronizada e aí o prolapso da uva metral era dado de maneira mais leviana até em qualquer situação praticamente você viu o prolapso da uva metral qualquer prolapso pessoal via ele já laudava e já deixava no laudo e você usar os critérios da sociedade europeia você aumenta você aumenta a especificidade para um prolapso mais relevante clinicamente mas você diminui muito a sensibilidade e aí você acabaria tirando o diagnóstico de prolapso de muito mais pacientes do que você vai tirar com a sociedade americana porque veja você vai tirar o diagnóstico de prolapso de alguns pacientes usando o mesmo critério da sociedade americana de cardiografia mas de maneira geral esse critério é mais abrangente do que o DSV-A então você não vai criar um transtorno para muitos pacientes que acreditam há muitos anos já que possuem o prolapso da uva metral um outro ponto é que quando a gente usa critérios um pouco mais abrangentes a gente identifica também pacientes que podem de fato ou melhor que merecem de fato serem acompanhados pelo cardiologista se você não der nenhum diagnóstico de prolapso talvez aquele paciente faça o eco com você e aí se o cardiologista não sinalizar nada não perceber nada e o paciente não for daqueles muito assíduos no consultório pode ser que ele simplesmente passe batido e não faça nenhum tipo de segmento depois de fazer o exame então com critérios um pouco mais abrangentes você acaba aumentando a sua capacidade de identificar pacientes que merecem ser acompanhados porque a doença pode sim evoluir a gente está falando de doença degenerativa amixomatosa que pode sim evoluir com progressão do prolapso e evolução por insuficiência mitral significativa no futuro então isso para mim é um motivo relevante suficiente para usar os critérios da sociedade americana e o último é esse que a Flávia falou eu não gosto de usar termos que não tem tradução para o português eu acho que é importante a gente manter a terminologia em português no laudo eu particularmente acredito nisso não que eu não use nenhum termo em inglês eventualmente eu abro mão de manter o termo em português para usar o termo em inglês por exemplo eu sempre coloco ali pelo menos entre parênteses o termo mismatch para prótese ou MAC por exemplo para classificação na mitral embora eu descreva em português e coloco a sigla em inglês porque alguns clínicos estão habituados com as siglas em inglês principalmente mas eu evito usar termos como billowing que não vão ser bem compreendidos por muitos colegas clínicos que vão receber o meu laudo depois então por isso eu não gosto dos critérios da sociedade europeia de imagem embora ninguém esteja errado aqui somente porque prefere usar os critérios da ESVI tá e uma coisa que eu ia comentar também eu acabei esquecendo para o tão interessante para o Nelson que falou dos critérios ou não pela sociedade europeia se teria billowing ou prolapso uma das coisas que me deixa mais inclinado a acreditar que sim a gente tem prolapso inclusive pela sociedade europeia de imagem é que no caso desse paciente aqui quando a gente olha para a avaliação com o Doppler colorido a gente observa insuficiência mitral que é um pouco mais aparente ali ela parece durar a maior parte da sístole se não toda a sístole eu acabei não fazendo análise com o modo M que às vezes eu faço para nesses casos para identificar a temporalidade da regurgitação mitral mas olhando aqui pelo bidimensional a impressão é de uma insuficiência holocistólica que tem mais de um jato com a válvula que realmente parece um pouco mais espessada tem uma degeneração mitosomatosa mais acentuada então para esse paciente eu acredito que sim a gente tem a gente tem a presença de prolapso mesmo pelos critérios da sociedade europeia inclusive pessoal o argumento da sociedade europeia para usar esses critérios mais restritivos de prolapso é porque eles acreditam que é mais importante você ter um critério diagnóstico que vai trazer consigo o diagnóstico de insuficiência mitral mais significativa do que você dar o diagnóstico de prolapso num paciente que não tem uma disfunção valvar tão significativa esse é o argumento não acho que esteja certo ou errado são opiniões diferentes quem sou eu para dizer que muitos dos experts da sociedade europeia estão errados eu definitivamente não estou aqui para isso mas eu acho que o diagnóstico mais abrangente de prolapso ele faz sentido aí pelos motivos que eu já expus tá então para a gente não se demorar muito mais nessa discussão aqui vamos seguir em frente né porque eu preciso trazer inclusive né um outro ponto importante né a gente falou aí do das diferenças de billowing e prolapso também falamos da valvometral flop né como eu já comentei com vocês mas tem um último termo que é importante a gente esclarecer que também gera muita dúvida para os colegas principalmente alguns colegas mais iniciantes que é o termo flail né então o flail da valvometral também é um termo em inglês que infelizmente não tem uma tradução muito muito direta para o português que é que significa basicamente a eversão da ponta da cúspide então quando a gente tem a eversão da ponta de uma das cúspides para dentro do átrio esquerdo né a gente por força das corduárias da valvometral geralmente a ponta dos folhetos estão apontando para o ápice ventricular esquerdo né para dentro do ventrículo esquerdo então a valvometral faz essa concavidade para o ventrículo esquerdo né a convexidade para o átrio esquerdo com as pontas apontando para o ventrículo esquerdo e aí quando a gente tem alguma rotura de corda né um único mecanismo possível é a rotura de corda para acontecer essa situação a gente tem a eversão da ponta da cúspide então o flail nada mais é do que a aversão da ponta da cúspide e esse é um termo que infelizmente a gente precisa usar no laudo por exemplo porque não tem a tradução português e que realmente aí não tem para onde correr você precisa descrever isso no seu laudo tá e basicamente o fleu acontece quando você tem o rompimento né a rotura de uma das corduárias primárias da válvula mitral né então quando a gente olha para a válvula mitral do ponto de vista anatômico a gente percebe que a gente não tem corduárias apenas ligadas a ponta das cúspides da válvula mitral a gente também tem corduárias relacionadas ao corpo dos folhetos da válvula mitral e aí naturalmente as corduárias primárias que são ligadas ali a ponta relacionadas a zona de coaptação né a borda do folheto válvula mitral quando rompe ela tem uma probabilidade muito maior de provocar insuficiência mitral mais significativa porque pode acontecer o famoso flail tá então por isso que a gente tem aí alguns pacientes a gente pode ter inclusive rotura de corda sem flail caso a corda rota seja uma corda secundária e não uma corda primária tá muito embora a rotura de corda muito mais frequentemente do que não vai provocar insuficiência mitral grave e o flail da válvula mitral também tá então só pra trazer aí de maneira mais clara pra vocês aí alguns exemplos de cada uma dessas descrições aí dessas possíveis apresentações da doença degenerativa mixomatosa e do prolapso da válvula mitral a gente pode ter né sempre considerando a janela paristana longitudinal como plano de referência pra fazer esse diagnóstico a gente pode ter tanto o prolapso isolado da válvula mitral né que pode ser aí apenas de uma ou de ambas as cúspides tá certo onde o corpo do folheto da válvula mitral né e aí eventualmente a superfície o ponto de coaptação ou não da válvula mitral vai pro alopsar pra dentro do átrio esquerdo a gente pode ter aí a apresentação com o flail da válvula mitral de maneira mais sutil né como vocês conseguem ver nessa imagem aí com uma rotura de corda né e um flail ali um pouco mais sutil ou um flail mais aparente aí né nesse caso você poderia até dizer que é um completo desabamento da cuspe anterior da válvula mitral esse é um paciente aí com uma rotura de corda bem grave aí de várias das cordas da válvula mitral provocada nesse caso aqui não por doença degenerativa micossomatosa mas sim por um um evento coronariano tá esse paciente fez um infarto com a com rotura de cordoalha e uma insuficiência mitral gravíssima aí aguda então a gente tem aí exemplos de apresentação do prolapso da válvula mitral né das diferentes caracterizando aí as diferenças entre eles tá certo e aí a gente chega então na na pergunta final das nossas enquetes de hoje e para discutir o último tema que eu acho que está relacionado aí de alguma forma ao prolapso da válvula mitral que é a disjunção do anel mitral né eu pergunto aí antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso eu pergunto aos colegas aqui presentes aí que ainda resistem comigo aí as pouco mais de 30 pessoas se vocês acham que sim ou que não se há ou não a disjunção do anel mitral nesse caso aí o que vocês acham qual que é a opinião de vocês aí vocês acham que tem o que tem disjunção do anel mitral nesse paciente ou não o que é que vocês acham aí para esse caso eu estou vendo aqui que eu estou até descabelado velho hoje o negócio foi tão tenso que eu estou até desnorteado e eu frequentemente eu tento jantar né comer antes da live hoje nem isso deu tempo de fazer eu vou comer ainda depois de terminar aqui hoje hoje o negócio hoje eu vou até tarde aqui com vocês então o Nelson acha que não tem disjunção o José Renato também acha que não tem disjunção bom diferente do Nelson e do José Renato aí né lá no no Instagram boa parte dos colegas acharam que sim que tem disjunção do Namitral e não só os 60% que tem aqui né juntando talvez aí com os 18% que ficam na dúvida mas boa parte dos colegas também botaram na caixinha de perguntas já no começo do caso né a opinião de que achava que sim que haveria uma disjunção do Namitral nesse caso aí né e no caso específico desse paciente eu acredito que sim que a gente tem uma disjunção do Namitral ali né pra esse paciente e eu achei até nesse caso eu tava com o transutor 3D aí pra fazer o exame desse paciente né ele como tinha uma janela para external boa eu até fiz questão de trazer aí e eu acho que sim pra esse paciente a gente tem sim a a a disjunção do Namitral na minha opinião que eu tentei mostrar aqui eu achei que ficou bem aparente aqui nesse caso né que é aqui esse é o caso aqui ó fiz até a medida pra vocês aqui ó eu acho que sim a gente tem sim uma disjunção do Namitral claro que eu fiz essa medida no 3D pessoal mas não é pra ser feito pela tridimensional tá a resolução axial a resolução espacial do eco do eco bidimensional é muito superior a a a resolução do eco 3D então a gente precisa realmente aqui fazer a avaliação pelo eco bidimensional e eu acho que sim a gente tem sim disjunção do Namitral e o que que é disjunção do Namitral basicamente é essa separação aqui entre o eu gosto de pensar né que é como se a válvula mitral se inserisse né tivesse a sua inserção no aqui não tá muito bom de ver não deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor mas enfim aqui a gente consegue observar ou pela foto de qualquer maneira que a cúspida da válvula mitral ela se insere mais ou menos nesse ponto aqui né a gente tem o prolapso acontecendo e aí aqui daqui pra cá a gente tem uma separação entre o final do músculo cardíaco aqui e o ponto realmente do anel mitral aqui né o ponto eles chamam de hand points em 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 inglês que seria o ponto de dobradura do anel né que a gente faz uma referência a 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 folha memória não é a maçaneta não que fica ali ó a articulação da porta esqueci o nome agora mas basicamente isso que é hinge né então seria o ponto de dobra ali né de inserção realmente do folheto mitral ali no anel ele é como se esse se esse ponto ele tivesse deslocado pra dentro do ato esquerdo e aí cria esse espaçamento entre o músculo e o o folheto certo é a inserção do folheto então nesse caso aqui eu acho que sim que a gente tem um uma disjunção do anel mitral mas que diabos é a disjunção do anel mitral e como caracterizá-lo né qual que é a medida que a gente deve usar para o anel mitral para o mad a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui tá então apesar de essa alteração ter ganhado mais notoriedade recentemente principalmente nos últimos 10, 15 anos aí essa alteração a disjunção do anel mitral já é descrita aí pelo menos desde a década de 80 certo esse trabalho aí de Hutchins infelizmente eu não tive acesso ao trabalho completo somente ao abstract mas o fato é que ele já encontrou aí em estudos de autópsia essa alteração e que estava sim mais presente em pacientes com doença desenerativa mixomatosa nessa ocasião aí chamada de maneira também discriminada aí de o anel mitral flop esse era o termo que o pessoal usava dobradiça obrigado obrigado aí Nelson Flávia e o Cisenando aí que destacaram pra gente que me lembraram aí que o termo que eu queria lembrar da porta é dobradiça né então hand point faz referência a dobradiça certo isso que é então é como eles fazem referência a esse ponto de inserção do do folheto da forma mitral no anel tá então como eu estava falando essa alteração já descrita desde a década de 80 mas que ganhou mais notoriedade aí nos últimos 10 15 anos tá e ganhou muita notoriedade justamente por causa dessa dessa entidade que vem sendo aí mais estudada ou melhor estudada mais profundamente que é o chamado prolapso mitral arritmogênico onde aparentemente a gente tem uma maior incidência de arritmias ventriculares malignas inclusive em pacientes portadores de prolapso da volumetral né obviamente não é uma incidência muito alta é uma minoria de pacientes com prolapso que vão desenvolver de fato a forma arritmogênica dessa doença mas esses pacientes com prolapso da volumetral parecem ter uma incidência de arritmias ventriculares malignas que é maior do que a população em geral certo e esse artigo de revisão aí que já está aí com algum tempo de vida já desde 2018 mas que é um artigo bem interessante porque é bem completo sobre o tema bem extenso ele ele traz aí né quais seriam os mecanismos envolvidos quais seriam os fatores que estariam envolvidos interagindo para trazer esse prolapso da volumetral arritmogênico e perceba que dentre os achados e alterações encontrados nesses pacientes que parecem promover o maior risco de arritmias é justamente a disjunção do anel mitral então essa correlação né esse achado desse essa percepção de maior risco de arritmias malignas em pacientes com prolapso do anel mitral e a percepção aí na literatura de que os pacientes com prolapso que tem o disjunção do anel mitral eles parecem ter um risco especificamente mais alto ainda para esses eventos arritmicos ou seja como se isso fosse aí um fator de risco ainda maior então trouxeram de volta aos holofotes a disjunção do anel mitral para ser mais estudada e por isso que a gente teve tantas publicações num passado mais recente aí embora a descrição vem aí da década de 80 certo esse outro trabalho aí de revisão um pouco mais recente agora de 2023 já do ano passado inclusive conta com com autor brasileiro que é o João Cavalcante que embora seja brasileiro trabalha no Canadá na Universidade de Toronto se não me falo a memória então ele traz também mais ou menos aí na mesma linha de raciocínio daquele trabalho anterior que eu trouxe que eu expliquei anteriormente sugere aí um algoritmo o fluxograma de acompanhamento desses pacientes mas basicamente o que eu quero destacar para vocês aqui é que mais uma vez a doença degenerativa mixomatosa ganha aqui um destaque como sendo um fator de risco em especial para essa forma arritmogênica do prolapso da válvula mitral então tanto a disjunção do anel mitral como a doença degenerativa mixomatosa mais exuberante ou seja uma doença com uma alteração uma degeneração valvar mais exuberante parecem trazer o maior risco para esses pacientes tá certo? e esse outro artigo de revisão aqui que é do Circulation já é um outro trabalho além de trazer essas imagens interessantes mostrando como é na prática aqui através do estudo da microscopia no microscópio como é que é a aparência da disjunção do anel mitral que como eu falei eu gosto de pensar como sendo a inserção do folheto mitral dentro do ato esquerdo embora não seja exatamente isso é literalmente uma separação ali entre o músculo ventricular e o o o o anel mitral tá? a dobradiça do anel mitral e ele propõe aqui quais seriam os mecanismos principais ele resume os principais mecanismos que parecem estar relacionados ao desenvolvimento de arritmias ventriculares malignas então basicamente a disjunção do anel mitral promoveria o que eles chamam de curling sistólico o que é esse curling? é essa curvatura curling é de de caixos de caixinhos de cabelo é o termo em inglês né? seria esse movimento mais arredondado do do folheto posterior da válvula mitral lembrando que a gente só tem disjunção no anel mitral no folheto posterior porque o folheto anterior ele forma a cortina mitraórtica então você não tem disjunção ali a disjunção é só no folheto posterior da válvula mitral tá? então o curling seria essa esse movimento aí esse arredondamento se eu posso dizer assim do folheto posterior ali esse arredondamento esse curling ele promoveria um tracionamento excessivo tanto dos folhetos da válvula mitral como também da ponta dos papilares é como o que acaba acontecendo aqui é que com esse movimento vocês se lembram que eu mostrei pra vocês uma foto que no paciente normal quando você tem a cístula ventricular o anel metral ele contrai ele diminui de tamanho um pouquinho acentuando o formato em cela do anel metral e aqui nesses pacientes esse movimento de curling que é provocado pela disjunção provoca um estiramento um aumento do anel na verdade que deveria diminuir o anel acaba aumentando de tamanho durante a cístula ventricular e isso traciona não só os folhetos valvares como também a ponta dos papilares e isso seria um foco arritmogênico maior pra esses pacientes levando ali a desenvolvimento de fibrose inclusive e eventualmente de arritmias malignas certo? inclusive esse trabalho publicado em 22 no JASE mostra de maneira mais clara que esses pacientes com o MAD a disjunção do anel metral tem uma associação muito forte não dá pra gente falar necessariamente em causa e efeito embora essa seja a teoria corrente por trás dessas alterações mas ele provoca alterações também na válvula metral está associado com outras alterações na válvula metral como o anel metral que é aumentado as próprias cúspides da válvula metral tem um tamanho mais aumentado e a dinâmica do anel como eu já comentei fica diferente a gente tem um anel metral que não funciona da mesma forma então a gente tem diversas alterações morfo-funcionais da válvula metral que estão associadas intimamente à presença da disjunção do anel metral e que inclusive acredita-se que essas alterações tem alguma participação no desenvolvimento das arritmias ventriculares malignas nos pacientes com prolapso da válvula metral esse trabalho aqui inclusive mostrou de maneira um pouco mais objetiva que esses pacientes eles realmente tem uma taxa maior de eventos arrítmicos no segmento muito embora dois achados aqui são bem interessantes desse trabalho que mostram que primeiro o prolapso arritmogênico e a presença da disjunção do anel metral por si só não levam necessariamente a um aumento de mortalidade significativo ou seja a sobrevida no longo prazo desses pacientes foi muito semelhante à da população em geral mas e também esses pacientes a disjunção do anel metral o fato desses pacientes terem sido operados não mudou o risco arritmogênico então a incidência de arritmias malignas continua acontecendo apesar da cirurgia e é por isso que os fluxogramas inclusive sugerem que caso o seu paciente tenha aí fatores de risco e preencha critérios para o prolapso da valvó mitral arritmogênico que você deva também indicar o CDI independente da cirurgia de troca valvó mitral então esse é um ponto importante esses pacientes eles têm sim um prognóstico ruim do ponto de vista arritmogênico mas não necessariamente em termos de mortalidade certo? uma dúvida muito frequente muito comum é sobre o valor para esse diagnóstico e eu pergunto a vocês aqui no chat eu prometo que a última pergunta para a gente encerrar nossa discussão de hoje o que vocês acham se vocês se vocês sabem qual que é o valor para esse diagnóstico se é que existe um valor para esse diagnóstico o que vocês acham aí no chat me contem eu vou dar um minutinho para vocês responderem minha água já era essa é uma dúvida muito comum que muita gente tem Felipe qualquer disjunção merece ser laudado qualquer disjunção merece ser descrita ou tem um valor mínimo será que eu devo descrever o valor no meu laudo é por isso que eu pergunto a vocês aqui o que vocês acham eu queria ouvir a opinião de vocês aí porque é muito comum os colegas se verem nessa situação de fato encontrarem se depararem com a disjunção metrial mas não saberem o que fazer com isso no sentido de como descrever e como qual é o tamanho que merece ser descrito ou qualquer tamanho que merece ser descrito então a Flávia trouxe aí um valor de 0,8 o Nelson disse que não tem valor para ser descrito vamos ver se mais alguém aí se pronuncia parar mais 10 segundinhos aí só para fechar um minuto e a gente e eu já dou o segmento aqui com a discussão de vocês o pessoal está na dúvida e tímido mas ainda assim fico feliz com as 30 pessoas pouco mais de 30 pessoas que ficaram ao vivo comigo aqui até o final já com uma hora de live então até para não atrasar mais aí não judiar demais do tempo de vocês eu quero dizer que muitos dos trabalhos mais recentes principalmente de avaliação da disjunção nonometrial eles não necessariamente usaram o ecocardiograma muitos dos trabalhos que falam uma prevalência que chega aí a 40% de disjunção nonometrial em pacientes com prolapso e que inclusive encontra disjunção nonometrial sem prolapso da valvamitral ou seja disjunção nonometrial em pacientes normais com valvamitral sem outras alterações eles usam lançam mão de técnicas de imagem de modalidades de imagem diferentes que não são a cardiografia eles lançam mão principalmente de tomografia computadorizada de alta resolução e a ressonância magnética cardíaca e esses métodos são capazes de identificar a disjunção nonometrial mesmo com valores muito, muito, muito pequenos certo? e que a gente com eco não tem essa capacidade principalmente o eco transtorástico no esofástico a gente ainda consegue uma definição um pouco melhor mas no transtorástico a gente fica bastante limitado então a gente precisa ter essa noção para que a gente não se apavore com o fato de que a gente não vai conseguir diagnosticar com eco transtorástico boa parte dos pacientes tá certo? agora o fato é que quanto maior a disjunção nonometrial a gente tem diversos trabalhos mostrando isso quanto maior a disjunção quanto maior esse espaço entre o músculo cardíaco e o anel mitral propriamente dito o ponto de dobradura do anel mitral maior o risco de arritmias como vocês conseguem ver nesse trabalho aqui que foi justamente o trabalho que cunhou o valor que a Flávia trouxe de 8 milímetros mas precisamente 8.5 milímetros seria um valor que estaria associado nesse trabalho a uma maior incidência não de arritmias malignas necessariamente mas é um risco aumentado de TV NS de TV não sustentada no ecocardial no 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 certo aqui router com a presença de TV não sustentada certo então é daqui que vem esse número mágico aí de 8.5 milímetros né e lembrar que o o o né mas apesar disso pessoal eu acho que eu pulei um slide aqui né pulei na hora de fazer a apresentação mas existem também trabalhos mostrando que já aumenta o risco arrítmico acima de tão pouco quanto 3.5 milímetros então não existe na literatura ainda hoje um valor que estabeleça o diagnóstico da adição anometral bem como não existe um valor que seja de maneira categórica ali implicado com o pior prognóstico então as sociedades de imagem não não dizem né em nenhum dos seus trabalhos ou diretrizes que a gente só deva descrever a partir de um certo valor de distanciamento ali então na prática o que eu faço é que sempre que eu identifico esta alteração eu procuro descrevê-la tá certo mas eu nem sempre nem sempre eu o melhor eu sempre procuro descrevê-la mas eu sempre coloco o valor daquela distância tá eu sempre faço questão de botar a distância porque isso aqui vai tomar um impacto prognóstico a presença de MAD sim tem o seu fator prognóstico mas pelos trabalhos aí a gente tem valores distintos aí quanto maior pior o ritmo a ritmogênica então eu acho que descrever essa distância é importante mas sempre que eu enxergo sempre que eu vejo a disjunção eu busco descrevê-la tá deixa eu só dar uma coisa aqui se eu errei a ordem dos slides eu acho que tem alguma coisa que ficou faltando ah muito bem muito bem realmente teve teve um slide que foi fora de ordem aqui deixa eu arrumar aqui quem sabe faz ao vivo tem inclusive trabalho mostrando que aumento de fibrose na ressonância os pacientes que tem disjunção na metral e que tem disjunção na metral com maior deslocamento que esse deslocamento aumentado tá associado com maior grau de fibrose que diz muito a respeito daquela fisiopatologia né daquela daquele daquela aquela teoria fisiopatológica por trás do prolapso ritmogênico da valva metral certo? então o que eu ia dizer é que a gente não tem realmente um detalhe esse critério diagnóstico bem estabelecido para a disjunção na metral e o fato é que inclusive o Faletra né que é um grande um grande pesquisador europeu trabalha em Milão na Itália se não me engano ele ele descreveu aí o que seria uma pseudomade né que a gente deveria ter cuidado aí com essa pseudomade na hora de de descrever de identificar essa essa alteração que é quando o o curling da valva mitral né ou essa essa esse deslocamento da valva mitral aí para dentro do ato esquerdo por ser muito redundante às vezes ela meio que se deita ali sobre o ato esquerdo e dá falsa impressão de a disjunção da metral então a gente precisa procurar ali pelo ponto de maior refrigência né no cardiograma né buscar sempre que possível esse ponto de maior refrigência para que a gente não dê um diagnóstico incorreto do dessa dessa disjunção da metral tá e essa observação veio desse paciente aí que supostamente tinha um um prolapso da valva mitral com disjunção da metral mas quando eles foram ver na cirurgia esse paciente tinha na verdade um pouco de calcificação ali naquela região do anel metral que fez com que a valva o freio posterior colasse ali no anel metral no desculpa na parede do ato esquerdo e com isso dessa falsa impressão e disjunção que na verdade não existia o cirurgião removeu aquela calcificação e o paciente voltou a ter uma captação adequada das cúspides sem que houvesse aí a presença de disjunção na metral tá esse achado intraoperatório no caso que ele acompanhou foi que motivou essa avaliação mas para o menor a identificação principalmente por meio da ressonância magnética cardíaca de que alguns pacientes que supostamente teriam diagnóstico de disjunção na metral na verdade não o tinham essa avaliação do ecotranstorácico é muito difícil tá e eu eu acho que a gente não deve também se congelar com medo né se paralisar com medo dessa de eventualmente pegar uma pseudomádica como ele descreve aí mas sim entender que isso pode acontecer e usar isso a nosso favor para analisar com a maior com maior rigor ali se realmente a gente consegue identificar o ponto de dobradura do anel mitral né geralmente é um pouco mais refringente certo né então ele destaca aí né essa possibilidade que alguns pacientes realmente tem aí a falsa impressão de avião amade mas que nem sempre isso se confirma tá certo e lembrar né para finalizar que disjunção na metral não é só o deslocamento esses pacientes também estão sujeitos a fazer o que a gente chama de sinal de piquelhaube que também mais uma vez é corrobora aquele raciocínio aquele racional teórico fisiopatológico do prolapso arritmogênico né da válvula mitral aqui isso nada mais é do que a identificação de sinais de alta velocidade com o dupla tecidual da movimentação do anel durante a sístole ventricular tá então o se a gente identifica uma velocidade maior aí do que do que 16 cm por segundo esses pacientes supostamente tem um risco aumentado de arritmias o sinal de piquelhaube piquelhaube é o que faz referência a esse capacete da guarda germânica aí não me lembro de que período histórico mas eu sei que eles usavam esse capacete que tinha esse essa essa lança na ponta aí e o sinal de piquelhaube faz referência o nome piquelhaube faz referência a esse achado tá certo que é o que é essa lança aí coisa que é esse formato aí de dopertecidual né que lembra esse capacete com a velocidade de pico superior a 16 essa figura aqui pessoal não é desse paciente é de um outro paciente que deu 12 cm por segundo o desse paciente foi positivo só que eu esqueci de trocar a imagem né eu vou pegar aqui rapidinho eu já mostro pra vocês nem que eu não vou conseguir fazer isso enfim acreditem em mim no final da live eu mostro pra vocês tá então o sinal de piquelhaube a gente tem que lembrar de procurar nesses pacientes também que é que está presente né que é positivo quando a gente tem essa morfologia da curva do dopertecidual né com uma velocidade de pico que é maior do que 16 cm por segundo lembrando que a gente não deve procurar isso somente na janela pical de 4 câmaras tá então não é só naquelas janelas em que a gente já faz a avaliação do dopertecidual a gente vai olhar nela claro mas é sugerido que você olhe também no anel mitral inferior né usando a janela apical de 2 câmaras e também inferior lateral através da janela apical de 3 câmaras então fazer a avaliação da velocidade com o dopertecidual nessas 3 janelas porque a disjunção pode acontecer em qualquer um desses pontos né em qualquer um desses locais em qualquer local do anel posterior na verdade embora seja muito mais comum ali relacionado a P2 que é onde a gente vê no paracinela longitudinal mas pode acontecer em outras janelas e aí por isso a gente deve pesquisar o cenário de pical halby em mais de uma janela apical também tá bom e com isso encerramos aí esse nosso resumão sobre avaliação diagnóstica do prolapso da vóvula mitral e da disjunção do anel mitral espero que vocês tenham gostado né se vocês gostaram já deixa aqui o seu like né já dá uma curtida nesse vídeo é assim que o YouTube entende que esse material é de qualidade e merece ser mostrado para mais pessoas assim como já se inscreve no canal se você não fez isso ainda porque é assim que você vai ser avisado quando a gente estiver publicando conteúdos novos aqui no Instagram certo quero mais uma vez agradecer demais a presença das mais de 30 pessoas ao vivo aqui na nossa discussão de casos apesar do horário atípico aí e do cansaço eu mesmo já estou bem cansado aí bocejou umas duas vezes durante a live mas estamos aqui honrando com o nosso compromisso e eu fico muito feliz de não ter deixado faltar mais essa semana tá bom eu vou dar mais um minutinho para caso surjam dúvidas em relação a esse caso e não havendo dúvidas a gente encerra a nossa discussão de hoje tá bom infelizmente nem água eu tenho mais para poder beber aqui mas como a discussão de casos a nossa discussão já acabou já já eu vou tomar minha água ali junto com vocês tá então aí o se não me engano é Frederico né cardiologia e música parabéns por mais uma excelente aula valeu agradeço demais o feedback seu também da Flávia foi ótimo super obrigado valeu Flávia muito obrigado a você aí por estar aqui presente com a gente até essa hora tá ainda um pouco mais tarde valeu Francisco cara eu estou aqui já no meu limite do cansaço eu normalmente eu vou eu entro para dormir em torno das oito e meia da noite né então dia de live geralmente eu já dou um pouquinho mais tarde mas hoje eu estou especialmente cansado eu me recolho ali umas oito e meia eu vou ler um pouquinho e aí geralmente nove da noite eu já estou desligando as luzes ali para poder ir dormir na maior parte das vezes né mas hoje realmente eu estou aqui na resistência com vocês tá então valeu Zara pelo visto não tem mais perguntas né ah o José Renato perguntando aqui e os prolapsos com ovo metral competente o Zara acontece se você segue os critérios da ESVI que acho que foi você que comentou que segue a ESVI é bem incomum disso acontecer mas eventualmente acontece e aí não tem o que a gente fazer eu acho que esse paciente precisa ser acompanhado se ele tem prolapso ele provavelmente tem doença degenerativa vexomatosa e provavelmente ou possivelmente ele vai aí eventualmente desenvolver e progredir com suficiência mitral então ele merece ser acompanhado mas não tem o que dizer nosso papel é descrever é laudar então já temos aí bem mais do que um minuto que eu disse que ia dar não havendo mais perguntas eu vou ficando por aqui mais uma vez muitíssimo obrigado a todos que estiveram presentes agradeço demais a participação de vocês aqui muito boa noite e eu vejo vocês na próxima terça-feira às oito horas da noite e eu vejo vocês